Música Em Indaiatuba tem as bandas Ross & Roll e The Brothers. É durante o evento Chefs pela Pai no pavilhão da Viber no sábado e no domingo. Música John Osborne se apresenta em Campinas no Teatro Castro Mendes na sexta-feira às 9 da noite. Ela traz canções clássicas e também músicas do álbum Songs of Bob Dylan. E vamos de teatro. Aqui no Césia Moreiras, no sábado, tem a peça Mujeres Violentas. É a partir das 8 da noite e a entrada é gratuita. Música Voltamos a falar de música. A cantora Sandy, ela se apresenta em Paulínia na sexta e no sábado, a partir das 9 da noite. Acabou a brincadeira E aumentou em mim a pressa de ser tudo o que eu queria e ter Mais tempo pra me exercer E hoje à noite tem Filveras no Sesc Campinas, a partir das 8 e meia. Música Já Alcione e Diogo Nogueira sobem ao palco da Rédia em Jaguariúna no evento Eu Amo Samba. É no sábado, a partir das 9 e meia. Música Agenda fica por aqui e volta na semana que vem. Música 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 Música